Música Estamos de volta com o nosso programa Religar e nosso encontro semanal. E como eu havia dito desde o primeiro programa, mês de maio, mês das mães. E nós vamos conversar com vários tipos de mães, né? Se é que isso é possível. Eu acho que toda mãe é igual. Hoje nós estamos recebendo a Conte Davidase, que é a Hare Krishna. Muito obrigada, Conte, pela sua presença. Obrigada, Luzia. Eu que agradeço. Para poder estar presente, participar, falar um pouquinho sobre minha filosofia. Então vamos lá. Vamos começar com as primeiras perguntas. Você sempre foi Hare Krishna ou teve outra religião? Não. Eu nasci numa família católica. Fui criada enquanto católica por até os 40 anos de idade, mais ou menos. Então eu participava de tudo na igreja. Eu era do diálogo, eu trabalhei com catequese, trabalhei com perseverança, trabalhei com pastoral de idosos. Eu sempre tive essa busca espiritual. E depois eu conheci Krishna. Me foi apresentada por um amigo meu, que já foi embora, né? Mas que me trouxe esse presente. E aí eu me encantei e mudou a minha vida toda. Você tem filhos, Conte? Tenho. Tenho dois filhos. E hoje nasceu a netinha da Conte. Sim. E já tem um neto. Tenho. Eu tenho um neto que fez agora no final do mês passado nove anos. E agora nasceu minha neta. Muito legal, porque é a mesma diferença dos filhos. Os filhos têm essa diferença na idade deles. E agora os netos também têm essa mesma diferença na idade deles, né? Quando você passou a ser Hare Krishna, os seus filhos já eram crescidos. Sim. Um era pré-adolescente e o outro já era mais velho. Como é que foi a reação dele e da família no todo quando você anunciou essa migração? Olha, com relação à escolha, não teve problema nenhum. Porque a gente sempre foi criado em um ambiente em que a gente trabalha essa questão da pluralidade, da diversidade, do respeito, né? Mas teve um impacto só com relação à alimentação, porque eu me tornei vegetariana. E a família não é uma família vegetariana. Então foi um impacto. Mas que depois eles foram se adaptando, foram curtindo, eles cuidam, eles gostam, entendeu? Embora não sejam, né? Como você costuma dizer, você é lacto-vegetarian. É. Então explicando para o nosso público o que é ser lacto-vegetariano. Olha, lacto-vegetariano é aquela pessoa que consome de origem animal apenas o que não compromete a vida. Então, leite, iogurte, manteiga, queijo, mel, né? Produtos que você pode extrair sem comprometer a vida. Porque a gente trabalha numa perspectiva, a gente vive numa perspectiva, entre outras, de tentar desenvolver misericórdia. Não quer dizer que você ser vegetariano, você é misericordioso. Mas você tentar ser, quando você tenta pensar no outro como um que precisa ser protegido, você como dentro daquela cadeia, você mais poderoso, mais potente, você proteger também aquela vida. A ideia é essa. Então, vocês não se alimentam de nenhum animal. Não. Porque ele teria sofrimento, teria que morrer. Mas do que ele produz é possível. Sim, é possível. Né? Como leite, como ovos. Leite, iogurte. Não, ovo não. Porque o ovo também é uma forma de vida. Ah, tá. Então, leite, manteiga, queijo, iogurte, mel, porque mel também é animal, né? E alguma das crianças acompanhou essa alimentação? Não. Não. O meu mais velho, esse que se tornou pai hoje, gosta muito. Quando ele vai lá, ele pede sempre as comidas só vegetarianas. Entendeu? O Ricardo já é mais resistente a essa opção, porque também ele é cozinheiro, ele fez vários cursos de gastronomia. E ele, como todo bom gordinho, ele é um bom vivã. Ele gosta de comer muito, né? Então... Me diz uma coisa. Primeira reunião na escola que teve depois de você se tornar raicrista. Você foi vestida assim ou você foi vestida civil? Não. Na escola que você diz o quê? Dos filhos? Isso. Não. Já não tinha mais, assim, reunião de pais para os filhos, não. Né? Já estavam mais velhos. Eu pensei que fosse no trabalho, né? No trabalho fica mais complicado, né? E no trabalho? Você não trabalhava? Sim. No trabalho, a grande diferença foi mesmo a questão da alimentação, que eu tive que passar a levar para o trabalho duas marmitas para eu conseguir comer uma. Porque todo mundo queria experimentar, queria conhecer, queria provar. E aí eu passei a levar duas. Uma para mim, uma para que eles pudessem provar o que eles quisessem, entendeu? E a vestimenta? Era um problema? Não, a vestimenta não. Assim, eu não trabalho com esse tipo de roupa. Em escola, o melhor traje para você estar em escola é uma calça comprida e uma blusa, porque você não sabe o que vem pela frente. É. Então, trabalhar com adolescente, isso é melhor. É. Na universidade eu ainda trabalhava com os panjabs, que é aquela bata comprida, com a calça, com aquela echarpe, ainda dava para trabalhar assim na universidade. As alunas gostavam muito, porque elas disseram que era uma roupa muito elegante. E é mesmo. Eu gosto muito, né? É. Então, dos seus filhos, você falou que o mais velho ele não segue uma religião. Sim. E o mais novo ele continua católico. Quando você, em casa, tem que fazer alguma coisa, você pode fazer as suas orações normalmente, porque vocês têm várias orações por dia, não é isso? Sim. Não, não alterou nada. Na minha casa, a gente tem um altar, Hare Krishna, em que a gente faz as adorações diárias, a gente faz as orações. E na minha casa também tem um altar católico. Eu tenho Nossa Senhora Aparecida, eu tenho Nossa Senhora de Fátima e eu tenho Santa Júlia Biliar, que é uma santa linda, maravilhosa, que é do Ricardo. Então, fica, porque além do Ricardo, tem a minha mãe, que é católica. O ministro da Eucaristia vai lá para levar a comunhão para ela e eu preciso respeitar esse sagrado dela. Então, ela tem um cantinho também de altar com os santinhos dela na minha casa. E o ministro da Eucaristia respeita a sua religião. Sim, eles gostam, eles sabem, eles sempre procuram pelo bala, eles chamam o baladevo de bala e cumprimentam, eles conhecem, muito respeito, muito respeito, sempre. Então, agora a pergunta que não quer calar. Para alguns alienados, e também pelo que foi plantado, né, gente, porque foi muita coisa plantada na cultura que não tem nada a ver. Então, eu me lembro que uma vez eu tive uma discussão durante um seminário muito grande, que a pessoa disse, não, mas Hare Krishna só vende incenso no aeroporto. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Foi uma secretária de direitos humanos. E que, na convivência, a gente sabe que não é verdade. Mas eles acham que o Hare Krishna tem uma vida mais livre, uma vida mais liberal. Então, vem a pergunta. Como é a mãe Hare Krishna? Olha, depende da função que ela exerce. Existem mães Hare Krishna que não trabalham fora, que vivem em fazendas, porque existem algumas fazendas Hare Krishna no Brasil, no interior de São Paulo, então levam uma vida mais rural. ou mesmo em cidades, mas que ficam mais à casa para cuidar dos filhos. E as mães que, como eu, trabalhavam em três turnos para sustentar os filhos. Então, você sai, você trabalha, você volta, você passeia, e congrega com a família, faz as refeições com a família. Uma mãe como uma, como outra qualquer. Uma mãe que impõe limites? Sim, também. Também? Que impõe limites. Então, aquela ideia de que tudo é liberado, tudo é possível, não é real? Não, não é real. Na verdade, quando o movimento chegou ao Brasil, o começo dele, para se sustentar, os devotos faziam e vendiam incenso, porque não tinha muito incenso como tem hoje no Brasil. E também os livros. A gente tem uma livraria, uma editora, que é a BBT, que publica os nossos livros, que foi uma das coisas que o nosso mestre pediu para que deixasse, da Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo. Então, para a publicação e divulgação dos livros. Então, a venda de livros na rua também é uma atividade que foi pedida para que a gente propagasse essa literatura, para que outras pessoas pudessem conhecer. Então, por isso que no começo ficaram mais conhecidos assim. Hoje, você já nem vê tantos devotos na rua, vendendo incensos ou vendendo livros, até por conta da correria. A maioria hoje não mora em templo, mora fora, então tem que sustentar a família. Tem outras atividades, tem outras profissões, são as mais variadas que você possa imaginar. Eu mesma já trouxe até para algumas lives, alguns bem diferentes. Tem engenheiro, tem professor, tem músico-terapeuta. A gente só não vai falar empresa, mas tem diretor de grande empresa no Brasil. Tem yoga, tem médica, médica cardiologista, tem terapeutas, tem profissionais liberais, tem gente que trabalha no comércio, tem gente que trabalha com faxina. Você vai ver pessoas de todos os cargos, de todas as profissões. Então, uma mãe haricrista, ela segue, ela coloca seu filho para estudar, coloca ele para trabalhar, dá limites a ele, explica a ele o que é o mundo e para que ele não se envolva com determinadas coisas. Perfeito. Como toda mãe, a gente quer o melhor para o filho. Sempre. Você criou dois filhos homens sozinha. Sim. Sei bem o que é isso. Eu fiquei viúva quando o meu caçula tinha seis anos. Então, sei bem o que é isso. Alguma vez você teve medo com relação a drogas? Olha, eu não tinha muito, porque como eu trabalho na educação, a gente está sempre fazendo esse trabalho de prevenção, né? Porque os alunos também são filhos. Então, a gente está sempre colocando essa questão, discutindo esse assunto, lidando francamente com isso. Porque eu acho que o que pior acontece é quando você não toca no assunto. Todo assunto proibido, ele é mais desejado. Então, eu sempre mostrei da importância. Os meus filhos nunca fumaram, embora eu já tivesse sido fumante antes, mas então eles nunca fumaram. E sempre tentaram buscar essa vida mais natural, né? Podiam até tomar um drink, beber alguma coisa, mas não chegavam bêbados em casa, caindo. Então, sempre se teve esse cuidado do equilíbrio. Você pode sair? Pode. Você pode dançar? Pode. Você pode isso? Pode. Só que você tem que fazer tudo... Equilibrado. Equilibrado. Perfeito. E com as amizades? Bom, com os amigos eu tive alguns problemas. Como eu era uma pessoa da noite, de sair muito e eu dirigir, então era eu que levava as pessoas, né? Alguns amigos se afastaram, porque eles disseram que ficou esquisito andar comigo. Vou sair com ela, ela não vai beber nem um copo de cerveja. Aí vai ficar não sei o quê. Mas depois eles começaram a ver que eu estava muito bem e que aquilo fez bem. E aí chegaram-lhe ao templo, vários deles e conheceram. E foram voltando e conseguiram assimilar a maioria, né? E a gente voltou a continuar a amizade. Eu não troquei amigo nenhum. Eu mantenho todos os meus amigos. O meu marido, o Baladeva, costuma brincar, dizendo que eu só tenho amigo surtado. E com cada um eu lido do seu jeito, lido com as suas coisas. Só que hoje em dia, não me alimentando de carnes, né? Então eu vou para os churrascos quando eles fazem, mas eu não consumo as carnes. Eu vou para algum bar e bebo água, bebo um refrigerante, bebo um suco. Mas não deixo de fazer nada, absolutamente nada, pelo fato de ser Hare Krishna. Mas hoje em dia, os restaurantes abriram muito mais para esse tipo de alimentação, né? Hoje você tem uma oferta muito melhor, né? Maracanã é bom porque tem pipoca, né? Então você tem comida. E dá para você ir, dá para você se alimentar. Hoje ficou muito mais fácil, muito mais, muito mais. O que você não tinha, né? Que se falasse em vegetariano, ainda tem um grupo que até hoje, se você fala que é vegetariano, o pessoal te dá salada. E eu costumo brincar dizendo que a minha alface não é light. Já dá para perceber que não é, mas a gente vai. E quando é salada mesmo a gente come, já estou acostumada, já sei como é que vai ser, entendeu? Me organizo para isso. Eu, por exemplo, fui num churrasco que me convidaram. Quando cheguei lá, eram só legumes na brasa. Queria dizer que eu amei, nunca tinha visto, porque hoje como muito legumes. E assim, eu não sou vegetariana, mas eu hoje como carne muito pouca, muito difícil. Eu comei a carne. Mas legumes é uma coisa que eu como, acho que todo dia, né? Então, não houve essa diferença. Mas, como você, também parei de beber, já tem sete anos. Aí, no início, todo mundo acha diferente, acha estranho. Mas depois você acostuma, depois vai indo e as coisas vão mudando. E ver que isso não muda a gente. Foi só uma opção, entendeu? Perfeito. Mas eu vou continuar brincando, vou continuar conversando. Perfeito. Bem, nós conversamos com a Kunt, mãe, dos filhos que ela gerou. E nós vamos a um intervalo. E na volta, nós vamos falar com a Kunt, mãe, dentro do seu templo. Que nós gostaríamos muito de saber como funciona. Vamos ao intervalo e já voltamos. Voltando agora, vamos conhecer um pouquinho da mãe Hare Krishna no seu templo. Como se chama seu templo, Kunt? A gente chama de templo Hare Krishna do Rio de Janeiro, né? Ou is com o Rio de Janeiro, porque a gente é esse segmento, né? Da Sociedade Internacional para a Conceição de Krishna. Ele fica na Barra da Tijuca, na estrada da Barra da Tijuca, em frente ao Golf Clube Itayangá. Certo. Kunt, como é que é ser uma pessoa mais velha, né? Eu já vi, tem muitos jovens. Quer dizer, é um pouco mãe desse grupo que está entrando agora, né? Então, como é que é ser a mãe dentro da religião? Olha, nós temos, na verdade, dois grupos, né? A primeira geração, que já está ficando coroinha que nem eu. E a gente tem essa juventude aí maravilhosa, como a gente tem agora o presidente, que é novinho, você conheceu, a nossa tesoureira. E, na verdade, a gente é meio mãe. Porque dentro do movimento, inclusive, todas nós somos mães, né? Existe um hábito, inclusive, na Índia, de nos chamarem Mataji. Mataji é mãe. Porque o olhar que você deve ter para todas as mulheres, que não seja a sua esposa, ela é mãe. Então, você precisa olhá-la como mãe. Independente dela ser mais nova, mais velha, que é a coisa do respeito. Porque é onde você tem o maior respeito, é a mãe, né? Porque é na mãe que você tem o amor mais puro e mais próximo ao amor de Krishna. Então, qualquer homem da religião, ele olha a outra mulher da religião como mãe. Mãe. Então, a ideia é essa reverência de mãe, porque esse vai ser o amor mais próximo do amor de Deus. Dizem que o que mais perto, você não consegue ter noção como é o amor de Deus, mas o mais próximo a isso é o amor de mãe. Porque é um amor desapegado, né? A mãe faz qualquer coisa pelo filho e ela não quer troca. Ela só quer que o filho fique bem. Então, é isso. Então, no tempo, eu sou essa mãe. Eu vou uma vez por mês e cozinho para eles. É um dia que eles estão de folga. Hoje, vocês estão de folga. Aí, eu chego lá e faço o almoço. Aí, faço todos os mimos. Um gosto de bolo, aí um dia de semana eu levo o bolo. O outro gosta do cuscuz, aí eu levo o cuscuz. O outro gosta do docinho que Baladeva faz. Aí, a gente leva o docinho que Baladeva faz. Aí, prefere que tenha farofa, que tenha isso, que tenha aquilo. Aí, cada vez, a gente vai agradando a um deles, né? A gente vai também para fazer o serviço do altar. E eles ouvem a gente muito bem. Eu nem me sinto, às vezes, tão mais velha, né? Eu mês que vem faço 66 anos. E tem gente lá com 18, 19, 20, mais novas que o meu filho. Fora os pequenininhos que a gente vê nascer, que eu digo que eu sou vovó Rari. Então, tem os meus netinhos que chamam mesmo de vó. Vá, conte, aí vem, abraça. Então, tem esse respeito. Isso é muito legal dentro da filosofia, assim. Desse respeito com as mães, com as mais velhas, entendeu? Dessa reverência. Olha, eu vou fazer só um... Abre uma aspas. Eu já experimentei a feijoada. E vou dizer para vocês, maravilhoso. Maravilhoso. Nunca imaginei que pudesse. Mas é muito bom. Aconselho a vocês a conhecerem. Agora, como é passar a doutrina da religião para esses jovens? Olha, a ideia é assim. Você não deve aceitar nada cegamente. Porque você fica fanático. E a ideia não é que você seja fanático. Então, o que os mestres dizem, o meu mestre sempre dizia isso também, que é, leia, informe-se e questione sempre. Não entendeu? Pergunta o que é. Por que você está usando isso aqui? O que é isso? Por que esse ritual? O que faz? Para que a gente possa aprender. Então, os livros são a base. Então, a ideia é que você leia. Principalmente a nossa literatura, que seria assim, a nossa Bíblia, que é a Bhagavad Gita. Que é onde Krishna, através dos versos todos, ele dá todas as instruções para que a gente possa viver nesse mundo, se elevando a essa consciência de Krishna. Buscando o mundo espiritual. E buscando o serviço devocional. Que é isso que vai nos tornar diferentes dos demais. Você ser alguém espiritualizado, significa que você é alguém que está buscando o Supremo. Então, você tem que ter uma postura que reproduza isso. Se não, qual o sentido? Não tem, né? E eles absorvem bem? Sim. Olha, tem um grupo bem receptivo. E que aí quer largar tudo, quer ficar no templo. As mães enlouquecem, né? Porque em época de faculdade, em época de estudo, outras mães aceitam. A gente teve um amigo, que é meu irmão espiritual, que hoje coordena o projeto em Teresópolis, em Verajabume. Que ele ficou monge por quase 20 anos. E agora, ele saiu desse Asha, como a gente sai, né? Dessa posição. E se casou com uma devota. E agora eles presidem em Teresópolis. E fizeram um casal lindo. Foi uma cerimônia maravilhosa. E ele passou muito tempo, assim, monja como se fosse um estudante da teologia, como a gente tem antes de ser padre, os seminaristas. Os seminaristas. Então, levam vida monástica, ficam ali, só no serviço, aprendendo tudo. Porque depois é isso que eles vão passar para a família. Que a ideia é que você possa reproduzir uma família com esses valores espirituais. Esses jovens procuram o templo, procuram vocês para se aconselhar de algum problema, de alguma dúvida. Eles costumam procurar vocês? Sim, alguns, né? Você adquire intimidade com alguns que às vezes te procuram para se aconselhar. Como você tem com o professor na escola, né? Outros não. Muitos às vezes vêm porque estavam levando uma vida muito desregrada e aí acham que ali eles vão conseguir dar essa sintonizada. Outros porque gostam mesmo da vida espiritual e estavam nessa busca, né? E leram, encontraram algum livro de Parabupada, viram alguma coisa e se interessaram em conhecer e se encantaram quando conheceram, né? Eu conheci assim, o meu amigo falou e eu fui ao templo ver e estou voltando ao templo até hoje. Nunca mais deixei de ir porque eu fiquei impactada, eu achei muito bonito, eu achei diferente e eu fui lendo, eu fui aprendendo sobre a filosofia. Então, é uma experiência muito rica. Vocês têm deusas? É, na verdade não são deusas, né? A gente tem uma porção feminina de deus que a gente chama de Heradarani, que é a consorte, porque a gente tem muito no universo oriental essa questão do equilíbrio masculino-feminino, diferente do ocidente, que a gente faz muito é isso ou é aquilo, né? E a gente trabalha muito com essa coisa da harmonia. Então, assim como na China você tem o yin yang, que é o masculino e feminino, a gente tem dentro da filosofia hindu a questão do deus, essa porção feminina e masculina de deus. Então, a gente teria Heradarani. Mas a gente tem um único deus, Krishna. Nós somos, os Hare Krishna, uma religião monoteísta. Embora quando se fale índia, se fale muitos deuses e muitas deuses, o que a gente tem seriam os semideuses. ou, fazendo um comparativo, os santos. Correto. Que são representantes, que são devotos. E cada um vai desenvolver mais uma coisa. Então, você tem os santos a que você se apega. Se você está passando por um problema na visão, se você está precisando disso, se você quer só se acompanhar, ou que você se identifique mais, você também tem isso dentro da filosofia Hare Krishna. Por exemplo, um que é muito cultuado, é Ganesha, né? Que é aquele que tem a carinha de elefante, porque ele é um semideus para prosperidade. Entendeu? Eu, inclusive, estou com um aí na bolsa, que é o que eu vou dar de presente para a minha nora, de mãe. E eu tenho na minha casa. É. As pessoas gostam muito. E a gente ganha muito. Por exemplo, os amigos que ficam, às vezes, meio perdidos, poxa, a Conte agora virou Hare Krishna, o que eu vou dar para ela? Então, eu ganho muito. Eu ganho Ganesha, eu ganho elefante, porque as pessoas acham que está associado com a gente, pela coisa dos animais todos. Ganho vaquinhas. Então, eu tenho tudo isso lá em casa. pavãozinho. As pessoas têm esse hábito também de presentearem a gente com essas coisas. Conte, você acha que mudou ou melhorou, quando você fez essa transição, essa mudança de religião, quando você se tornou Hare, você acha que mudou ou alterou a sua relação com seus filhos, com a sua família, melhorou de uma certa forma? Olha, melhora sempre, né? Mas porque eu acho que a gente está sempre buscando essa evolução, buscando corrigir, buscando se aprimorar. Não foi somente a religião. Embora ela tenha me trazido uma tranquilidade, a coisa do yoga, de ficar mais centrada, de respirar melhor, de tentar trabalhar mais com coisas que possam me trazer mais tranquilidade, porque eu levava uma vida muito estressante, da coisa da correria da vida de magistério. Então, eu trabalhava no Rio e trabalhava em Cabo Frio. Então, eu dirigi... Quando eu não estava em sala, mas para me deslocar entre as escolas todas que eu trabalhava, eu fazia, em média, 800 quilômetros dirigindo por semana, fora a sala de aula. Então, era... Imagina como é que a pessoa fica, né? Aí você chega naquela... Então, eu hoje, sabe, fui diminuindo e isso foi acalmando, né? E agora, com essa minha vida religiosa e com esses grupos maravilhosos e convivendo em grupos de pessoas como você, que liderando a gente, então, é muito bom, muito bom mesmo. Mas eu pergunto isso porque, justamente, porque convivo, você está sempre zen. Sim, eu busco. Eu nunca vi você fora de zen, você está sempre acalmando todo mundo, você tem sempre uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de... Isso vem dos ensinamentos de vocês? Sim. Porque, imagina, se você está buscando transcendência, né? Se você está buscando assumir essa plataforma de devota, de Krishna, né? De estar buscando essa... Estar nesse outro patamar, o que você precisa? Primeiro, você precisa estar centrado. Então, a coisa mais importante é a respiração. Porque as pessoas não têm esse cuidado. A gente fala muito em água. Tem que beber água, a gente precisa de água, água, água. Quanto tempo você consegue sobreviver sem água? Agora eu vou te perguntar. Quantos segundos ou quantos minutos você consegue viver sem ar? Então, é vital. Então, a gente precisa... Por isso que a gente fala tanto de yoga, né? Mas esse nosso yoga, essa é a nossa ligação com o Supremo. Mas ela vem também de algumas posturas. E as posturas são essas. É a respiração. Porque quando você consegue respirar corretamente, você acalma. E aí, se você está irritado, a adrenalina baixa. E aí, você consegue raciocinar. E aí, você usando a sua mente tranquilizada, você vai fazer com coisas que também te mantêm ali, ó. Então, você vai estar uma pessoa mais ponderada. Você não vai se estressar com o outro que reclamou, que brigou. Porque se a gente vive aí fora, alguém te esbarra, você tem que pedir desculpa porque ele te esbarrou. Porque hoje em dia a gente está assim. Senão, a pessoa vem e já quer brigar. Então, baixa a bola. Respira. Não responde. Quando você consegue primeiro respirar, até em casa, com o filho, com o neto, com qualquer coisa, se você respirar antes, você já consegue se acalmar. E se acalmando, você consegue colocar a mente no lugar e ter uma postura mais tranquila. Essa doutrina, Conte, você passou para os teus filhos? Sim, eu passo para todo mundo que está à minha volta. Eu tento, né? E eles desenvolveram isso? Pelo menos essa parte do respirar e se acalmar. Sim, um pouco. O mais velho mais do que o mais novo. Sempre, né? E eu faço isso com o meu neto também, quando ele está chateadinho, aí eu converso com ele. Eu digo, vamos ficar mais calmo, respira, né? Porque é muito importante. É uma diferença. Isso aí é o pulo do gato. É você controlar a mente, controlar os sentidos, para que você possa realmente, desse outro degrau, você vai conseguir fazer todas as atividades que você tem que fazer, mas em consciência. E que consciência é essa? No meu caso, em consciência de Krishna, em consciência de Deus. Se você está pensando em Deus, se você está pensando em amor, a tua postura já vai ser uma outra postura. É o que você faz dentro dessa religião. Você também pensa nisso e aí... A mãe Ponte, hoje, você mudaria alguma coisa na criação dos teus filhos? Não, acho que não. Eu acho que tudo é experiência para você aprender, porque eu nunca fui 100%, porque eu não acredito em uma pessoa 100%, né? 100% é Deus. Mas a gente está sempre buscando fazer o melhor. Então, mesmo nas vezes em que eu errei, devo ter errado muitas, algumas eu tenho consciência, outras não, mas eu estava tentando fazer o meu melhor. E aí você vai só lapidando e vai buscando, entendeu? E eu aprendi isso com a minha mãe, mamãe também faz isso. Hoje, tadinha, está lá daquele jeitinho dela, mas... É isso, né? Ela sempre buscou, ela sempre falou, eu quero que vocês estudem, eu faço sacrifício para que vocês tenham isso, para que vocês façam isso. Eu fico no lugar, pode ir, que eu estou aqui. Então, a gente aprendeu muito isso em casa. Sempre foi muito assim. O nosso programa chega no fim, infelizmente. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães. Olha, eu acho que a melhor mensagem é que essa realmente não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito prazerosa. Você vê um filho nascer, você vê um filho crescer, você vê os netos, eu brinco com eles, né? Agora posso falar com o outro também, só falava com o que... Se eu soubesse que era tão bom o seu avó, eu tinha pulado essa primeira parte de semana, já ia ficar só a avó. Porque a avó você pode curtir mais, você pode brincar, não tem o trabalho da ocupação do educar, do formar, né? Você está ali só mesmo para ter o prazer com ele, para tentar dar para ele o que ele quer, o que ele merece. Então é que a gente possa mesmo tentar sempre ser essa pessoa exemplo dentro de casa, essa pessoa que faz a diferença na família. Eu acho que é isso que eu quero deixar para eles, né? O dia que eu não estiver mais aqui, que eles se lembrem de mim, como era essa pessoa que estava sempre tentando buscar esse melhor. Muito obrigada, Conte. É sempre muito bom conversar com você. Bem, estamos encerrando o nosso programa de hoje e até semana que vem no nosso encontro semanal aqui na TV Alérgica, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.